Não vai tomar nem mais uma taça. Amanhã eu vou estar aqui. E se estiver bêbada, Fabiola, esquece a minha ajuda para que possa resolver todas as perguntas que tanto te atormentam. Alessandro! Como você se atreve a vir na minha casa? Sua casa? Isso! Minha casa! Só porque você voltou do além, isso não muda nada. Continua sendo um ladrão, um impostor que matou meu tio para roubar a minha herança. Sai daqui agora mesmo, se você não quiser que eu chame a polícia para tirar você daqui. Pode chamar. Eles não vão me prender. Já que você é minha prima, eu quis que fosse uma das primeiras pessoas a saber. A saber o quê? Que agora eu já posso caminhar livremente por Água Azul sem medo de ser preso. Não. Não, não, não pode ser. Pode ser sim. Não. O juiz Gonçalo reabriu meu caso. Em breve vão descobrir o que você, o seu advogado e o Pedro Medina fizeram para me roubar. Aqui a única ladra é você, Fabiola. Ou vai se atrever a negar na minha cara que abriu meu cofre para roubar o último testamento do meu pai e substituí-lo por um falso? Por acaso você sabe quantos anos de prisão pode pegar pela fraude que cometeu contra mim? Não tem como provar o que está dizendo. Isso é o que veremos. Já está com o documento? Não. Mas eu fico feliz em saber que você também não. Que acordo você fez com a Graziella? Isso é um assunto que não te interessa. Hum, isso me interessa e muito. Porque você não é a única que tem um acordo com ela. O que você quer dizer? Eu também tenho um acordo com a Graziella, que aliás não beneficia você em nada. Você está mentindo! Eu não sei que acordo financeiro vocês duas fizeram, mas vai ser difícil você cobrir a oferta que eu fiz para ela. Pode ter certeza de que no final, ela vai acabar traindo você. Eu não me importo de ter perdido esta casa e todo o dinheiro. Só que eu nunca vou perdoar você pelos sete anos que eu passei afastado da minha esposa e do meu filho. Se você não se importou por sermos parentes e nos prejudicou, Eu também não vou pensar duas vezes para acabar com você. Se estiver bêbada, Fabiola, esquece a minha ajuda para que possa resolver todas as perguntas que tanto te atormentam. Assim Fui 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 Fui